Entrevista com o meia Rafael Tavares, autor do terceiro gol do Botafogo na vitória sobre o Criciúma por 3x1 na última segunda-feira no Estado de Santa Cruz. Tavares, a primeira pergunta, o quanto essa vitória dá moral para o elenco encarar o restante do campeonato? Cara, é que a gente estava conversando, é uma vitória muito importante de um time que não perdia, fazia acho que 7, 8 jogos e não perdia. E a gente viu que tem muita qualidade, é uma equipe que tem muita qualidade, que vai brigar para tentar o acesso também. Então, para a gente, a gente fica muito feliz, muito feliz pela vitória, porque a gente ganhou de um time muito bom. Tavares, a outra pergunta, vencer uma equipe que está à frente do Botafogo na classificação, significa que o time está em condições iguais de brigar por uma das quatro vagas na próxima fase? Ah, eu acredito que sim, acredito que sim. O Botafogo montou um time muito forte para brigar pelas quatro primeiras posições. Então, é continuar trabalhando, igual a gente tem feito e que as coisas vão dar certo. Ok, agora outra pergunta, Rafael. Rafael, quando o seu nome foi anunciado como reforço, todos pensávamos em você como titular juntamente com o Gustavo Xuxa, mas essa titularidade ainda não foi conquistada por você. O que mais tem te atrapalhado para que você não tenha ainda conquistado o seu espaço e o que você acredita que tem que melhorar de vez para se firmar no time? Cara, atrapalhado eu acho que nada, porque é que nem sempre eu falo para as gurizada ali, quando está triste porque não está jogando, essas coisas, eu sempre falo que a gente está aqui para trabalhar. A gente é pago para trabalhar, não para ser titular. Aí, que nem o Argel fala, depende da gente. A gente vai entrar no campo, vai treinar e depende da gente. Eu acho que do meu ponto de vista, eu estou bem. Estou bem fisicamente, taticamente, mentalmente. Estou feliz que estou perto da minha família, que nem eu falei para vocês já, que eu moro aqui perto. Então, o que acho que está faltando para o Tavares ser titular? Está uma disputa boa, porque é com o Xuxa. E o Xuxa está bem demais jogando, não tem o que fazer. Não tem como o Argel tirar o Xuxa e colocar o Tavares. Então, eu tenho que continuar trabalhando, continuar trabalhando, fazendo o que eu tenho feito ali e treinando bem, que daqui a pouco, quando o Argel precisar e achar que eu devo ser titular, eu vou conseguir entrar e corresponder às alturas e expectativas das pessoas. A última pergunta, Tavares. Você sempre foi titular absoluto nos últimos clubes, para onde passou. Como você vê essa briga pela titularidade? Você já aceitou o Xuxa na posição, agora que também tem o Walter como opção. Cara, eu fico feliz, porque eu estou vendo que o nosso elenco é bom, que está difícil, está difícil para você ter uma titularidade ali, com os jogadores que tem, com o Xuxa, com o Walter. O Walter ainda é mais centravante que meia. O bom do Walter é que ele consegue ser um centravante falso na língua que fala do futebol. Ele consegue sair, consegue pifar os atacantes liberados, os meios também. Mas a minha briga, assim, tipo, briga sadia é com o Xuxa. E que nem eu te falei, não tem o que fazer. O Xuxa está bem. O Xuxa está bem. Então, Paris, até aproveitando, esse pensamento seu, que você citou, dessa disputa no elenco, isso mostra a união do elenco também, cara? Cara, aqui é um ambiente muito bom, um ambiente gostoso de estar aqui, sabe? Você não vê a hora, você não vê a hora de estar aqui para treinar, para trabalhar, porque as pessoas aqui são muito, tipo, alegres, felizes, talhado. Então, é, tipo, uma segunda casa nossa, sabe? A gente tem a família da gente em casa e aqui é uma segunda casa. Então, a gente fica muito feliz e a gente está no caminho certo para conseguir os nossos objetivos.